No ano 2005 a data já se passou, eu lembro 9 de maio que por lembrança deixou. Augusto Batata lembrado, disposto e correndo o gado, nesse dia se acidentou. Chegando no matador, um boiato foi voltando, Augusto muito disposto, já foi lhe acompanhando. Seu cavalo escorregou, caiu e ele ficou, ali no chão se ultimando. Pois amigo foi chegando, assistindo esse fracasso, Augusto ali deitado, passando dor e cansaço. Pediu socorro sofrendo, os amigos foi dizendo, eu quebrei os meus dois braços. Os coração em pedaço chamaram o carro na hora, para socorrer Augusto, partiram sem ter demora. Todo mundo em desespero, para salvar um vaqueiro, em Nossa Senhora da Glória. Foi atendido na hora, Augusto depois revela, para fazer seus movimentos, chamou a esposa Valéria. Dava banho, água e comida, e levava para a dormida, porque era esposo dela. Vendo a coisa muito séria, Augusto nesse fracasso, aí chamou três irmãos, Petrúcio, Cláudio e Ronasso. Dizendo a vocês, eu peço, tome conta do comércio, enquanto eu saio meus braços. Augusto saiu do laço, e voltou para o Xinguó, e quem fez muita oração, foi a sua mãe Leó. Pedindo a Deus saúde, falou para a família, ajude, mas não deixe Augusto só. Esse fato que fez dó, Augusto já comperou, hoje vive trabalhando, mas a cicatriz ficou. Parece que não tem jeito, e o seu braço direito no ombro não encostou. Augusto já se salvou, sofreu, mas passou na prova, correu mais do que a morte, pisou no beiço da cova. Os bons de gado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino. Inscreva-se e não perca os próximos vídeos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.